E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando agora a sériezinha maravilhosa de transporte Fiber 2, aqui com a nossa Maria Fumaça conectando até a nossa cidade de São Cretosburgo, que foi uma sugestão para a cidade de, antiga cidade de Provos, muito obrigado pela sugestão de nomes, vamos continuar aí nomeando as cidades de acordo com as suas sugestões, e se vocês, senhores, estão curtindo essa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, agora para os seus amigos também, que você gostou demais mesmo aqui do canal, além de ativar o sininho embaixo para acompanhar os próximos vídeos da série, dessa série das umas que estão, ó, daquele jeito, moleque. E é o seguinte, a gente vai aqui agora então continuar a nossa aventura, inclusive, vocês me deram sugestões aí nos comentários e eu pensei, caramba, que ideia bacana, cara, eu vou tentar aplicar ela por dois motivos, custo e também para diversificar as nossas ações aqui, né, os nossos modais, que basicamente vai ser transporte naval, tá. E vocês falaram, Cratos, usa transporte naval, não sei o que, na verdade no início eu já falei que eu ia fazer transporte naval, porque, mano, olha o tanto de água que tem nessa jossa, né, se você olhar, tem um marzão gigante aqui, que se eu sair nele aqui, eu tenho basicamente água suficiente para chegar em muitas cidades, tá, boa parte do mapa. E aí eu falei, caramba, é verdade, mano, vamos fazer essa parada. E aí eu vou construir então um porto, tá, hoje a gente vai construir o porto da Cratésia e esse porto vai ter que estar conectado com a linha urbana da Cratésia. E não só isso, as outras cidades também vão ter que ter seus portos e linhas urbanas conectando ao porto, que assim a gente vai conseguir conectar, fazer linhas de passageiros por navio, tá. A questão é, eu não faço a mínima ideia qual é o preço dos navios, o modal naval é o mais barato, tanto na manutenção, geralmente na manutenção é baixa, e você só constrói o porto, você não precisa de construir trilho e estrada, que você também paga a manutenção pela estrada e tudo mais, então no porto você não tem essas coisas, né, no modal naval. Mas, o investimento inicial geralmente é muito caro, pra vocês terem uma noção, um porto simples, um pier simples aqui de passageiro com um só terminal, é 240 mil, né, mais ou menos, doaria pra cima e pra baixo um pouco, dependendo da terraplanagem, mas é isso aí, tá. Se eu fosse construir, por exemplo, um grande com quatro terminais, que é o mais poderoso de todos, dá 2 milhões, pra vocês terem noção. Então é muito caro, tá, a infraestrutura básica do bagulho já é cara, e obviamente eu vou construir o pequeno no início, se precisar depois eu evoluo. E olha pra você ver, temos um trem novo, na verdade temos duas coisas, né, temos esse horse draw streetcar aí, que eu imagino que é um bondezinho carregado por cavalo também, que nem o que eu tenho, aí de fato é mesmo, só que ele é um pouco mais rápido e carrega mais gente, muito bom, tá, podemos substituir ele então, não sei. Se bem que a diferença não é muito grande em relação ao outro, mas esse trem chega incrível a 60 km por hora, só que ele custa muito mais caro, né. Só pra gente ter aí uma noção, ele é bem mais potente, tá, do que o outro, que já era bem potente em relação ao outro, tipo, do primeiro pro segundo dobrou a potência, desse pra esse basicamente dobrou a potência também, né, mais que dobrou a potência, então o negócio tá escalonando de um jeito absurdo, né. Mas nessa época era assim mesmo, né, o início dos motores de verdade a vapor e dos locomotivos realmente teve um crescimento muito rápido de eficiência, né. E, enfim, já chega a 60 km por hora, tem muita tração e o problema é que é só que ele é muito caro, né, tipo, a manutenção dele é absurdamente cara em relação ao que eu tô usando agora, né. Assim como o que eu tô usando agora, a manutenção é muito mais cara do que a outra, mas a gente pode começar a pensar nisso depois, tá, eu acho que não agora, a demanda não tá tão grande assim. Mas vamos lá então, galera, eu tenho aqui, por enquanto, 1 milhão só pra investir e é óbvio que não vai dar pra me construir as linhas. A primeira linha inaugural aqui de naval que eu quero fazer é vindo pra São Petersburgo, que vai ser uma nova cidade com outro nome que vocês derem sugestão aí. Assim como também depois eu quero fazer pra Santa Clara, tá, que tá aqui embaixo e também tem conexão aqui com o mar. E depois tem como eu fazer aqui, por exemplo, com Norway, tem como eu fazer até mesmo com São Kratosburgo, que em cima também é uma linha naval, isso é interessante porque, se você ter várias normalidades levando passageiros, tá, eles podem optar por o trem, que é mais caro, mas mais rápido, ou o navio, que é mais barato, porém mais, é, mais demorado, né. Então tem todas essas paradas também que o jogo leva em consideração que é muito interessante, tá. Então sim, você pode construir uma linha de busão, trem, avião, conectando duas cidades, tá, que a galera vai optar de acordo com o que eles querem, né, e cada um tem seu valor, né. Mas enfim, daria pra conectar com o Orlando aqui, mano, é muita coisa, tá, as possibilidades são realmente muito grandes com o Porto. Mas eu vou esperar até a gente ter pelo menos 2 milhões no bolso, tá, a gente tem 1,5 milhão aqui já disponível, né, vamos só esperar um pouquinho que vai dar sucesso. Ok, meus senhores, estamos com 2 milhões e 200 e tantos mil aqui no bolso, tá, então vamos lá, vou começar a fazer essa parada. A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui, galera, construindo o Porto, é que, bem, como a Cratesia não é uma cidade necessariamente litorânea, mas fica perto do litoral, a gente vai ter que estender um pouco a mais aqui a nossa linha de, a linha urbana, né, pra tentar levar a galera pro Porto. Então não é bom deixar essa linha muito grande, sendo assim, é bom a gente construir o Porto no lugar mais próximo da cidade possível, tá, no caso aqui eu acho que é um bom local, certo. Então a gente vai construir aqui, então, o nosso querido e maravilhoso Porto, usando o menos de terrapalagem melhor, quanto mais pra dentro do mar, mais caro fica, porque eu quero economizar todos os centavos possíveis aqui, certo, vou tentar dar uma ajustada no ângulo aqui só pra ficar direitinho na Bahia, né, ficou aqui sim certinho, pra você ver que coisa bonita. E agora a gente precisa construir São Petersburgo, São Petersburgo já é de fato uma cidade litorânea, então com essa aqui a gente não precisa se preocupar tanto com isso, né, tá dentro da cidade o bagulho, então tá suave. No caso eu vou construir, eu vou tentar construir aqui sim, ó, que tá perfeito, mano, a gente já consegue fazer uma parada legal aqui, tá. Só que existe um problema na verdade ainda, tá, porque conectando aqui, a gente vai, aqui vai ser fim de linha, né, basicamente, não, acho que aqui ainda vai dar bom, cara, é, aqui ainda vai dar bom, acho que, inclusive vai ficar mais próximo daqui, né, então beleza, duas linhas maravilhosas, só que agora eu tenho que construir as nossas estradas conectando essas regiões, né, senão nada funciona. Inclusive vocês podem ver que se eu fizer aqui assim, ó, tá vendo, dá pra conectar até ali no cantinho, só que nesse caso aqui pelo menos, tá, o que eu vou fazer vai ser aclopar uma rodoviária, certo, com esse esquema aqui, ok. Então a gente já junta as duas aqui sim, ó, na verdade eu vou dar uma distanciazinha razoável aqui, entre uma e outra, acho que aqui sim, tá bom, muito bom, e aí a gente pega a nossa estrada e junta aqui, perfeito. Então agora a gente tem aí uma rodoviária atendendo junto com o bagulho aqui, o mais louco foi essa terraplanagem que eles fizeram no passeio aqui, mano, isso aqui ficou legal, hein, isso aqui ficou bacana, meu Deus do céu. E do lado de cá é a mesma coisa, tá, acho que todo tipo de modal, assim, toda baldeação que você vai fazer, né, entre um modal e outro, o interessante é você construir um terminal mesmo, e não somente um ponto. Eu poderia colocar um ponto normal, assim, de busão, tá ligado, um ponto no meio da rua, né, tipo esses daqui assim, mas eu não acho que com o tempo isso ia ser muito sustentável, porque o ideal mesmo aqui vai ser a gente usar esse porto pra conectar com várias cidades do mundo, e aí o movimento começa a ficar grande, e aí aquele ponto ali já começa a ficar meio cheio, começa a ter engarrafamento, e a coisa já começa a ficar meio estranha. Então é bom a gente já fazer o negócio aqui de acordo com o que a gente vai querer no futuro, né, com essa região. Então, ó, maravilha, tá vendo, já deixa ali a nossa rodoviária, e a gente já puxa a nossa estrada, né. No caso da estrada, eu vou conectar ela, eu acho que aqui, talvez, acho que aqui é um bom local, só que como eu vou ter que puxar essa estrada aqui pra lá, né, então provavelmente aqui vai ser a melhor região, porque aí a gente já consegue estender a linha aqui pra lá. E bem, eu vou basicamente dobrar o tamanho da linha, e eu vou ter que construir o bagulho de bondinho, esse é o pior, né. Então, enfim. Mas não é muito caro não, eu fiz tudo aí gastando menos de um milhão. Então agora eu preciso de modificar essa linha, certo, a linha aqui da Senhora Cratésia, porque agora, a partir do terceiro, da terceira estação, a gente vai ter mais uma, que é essa aqui. E aí depois, voltando, a gente vai ter mais uma estação aqui, que vai parar aqui, e aqui sim, pronto. Maravilha, então agora a gente tem a nossa linha aí, que inclusive eu vou ter que, talvez, adicionar mais carroça, né, pra fazer o negócio. Agora eu vou criar a linha daqui, de São Petersburgo, que vocês vão me dar um nome aí nos comentários. Ok, fiz a linha urbana aqui, certo, já coloquei as estradas de bondes, já coloquei o bagulho, já comprei cinco bondes do novo, que lançou inclusive, a gente vai até ver como é que ele é, esse bondezinho aqui, Horse Drown Streetcar USA, que inclusive é o mesmo nome do outro, tá, porque eu acho que não existe um modelo específico pra quando você tem um vagão puxado por uma carroça, né, eu acho que não existiam nomes de modelo pra essas coisas, mas enfim, né, é uma carroça puxada por cavalo melhorada, né. Mas enfim, é um vagão, na real. Mas vamos lá, vamos construir aqui então agora a nossa shipyard, que é onde vai fazer os nossos navios, tá. No caso eu vou fazer ele mais ou menos pro lado de cá, ele não precisa estar conectado com uma estrada, tá, no caso, eu posso fazer ele em qualquer canto, no caso eu vou fazer ele mais ou menos pra cá, assim, um pouco mais distante, menos de boa, que tá suave, né. E agora a gente vai fazer os nossos navios, que são os primeiros navios bloqueados no jogo, esses navios estão bloqueados desde o início e de fato eles são bem caros, assim como eu imaginava. Vocês podem ver ali já, né, tem os navios de transporte de carga, tem até um petroleiro aqui, e bem, a velocidade deles é 22 km por hora, é muito lento, obviamente, E o navio de passageiro é esse rig, ele custa 550 mil, a manutenção dele é 91 mil por ano, não é tão caro, tá. Um trem inteiro com seus vagões todos, atualmente ali pra mim tá saindo em torno de uns 300 mil por ano, né, a manutenção, então não é tão caro assim. E também não é tão caro pro tanto que ele carrega, porque ele carrega aqui no total de... quantas pessoas? Capacidade, 70, 70, 70, 70, é muita coisa, velho, é bastante coisa mesmo. Então, enfim, mas... será que ele carrega passageiro? Ele realmente carrega passageiro. Tem esse outro aqui que também carrega passageiro, que também custa... É, na verdade esse aqui também é interessante, cara, ele carrega passageiro também, pá... E pelo que eu estou observando aqui, ele é um pouco pior, na verdade, porque o top speed dele é menor. Esse aqui pra passageiro é melhor ainda, né, porque ele tem menos potência, mas tem mais top speed, como o pessoal não pesa tanto, então tá de boa. Então, é ele mesmo, vamos comprar pelo menos... mano, o ideal, eu vou falar a verdade, seria comprar dois, tá, um e um voltando, porque é muito lento, tá. É muito lento mesmo, então eu vou comprar dois aqui de uma vez, tá, dar uma burdoada aqui, aí já foi um milhão em burdoada, né, de negócio. Mas eu já vou fazer aqui de KTZ Sul pra São Petersburgo, o jogo já cresceu as linhas maravilhosas. Ainda bem que essa ponte tá adaptada aqui pra navios, senão eles estavam fodidos, tá. E agora, a gente libera esses dois na linha, tá. Maravilha, temos então os nossos primeiros navios, caras. Vocês acreditam nisso? Navio é vapor, olha pra você ver que coisa bonita, mano. Isso aqui é o símbolo da Renascença. Mentira, Renascença é foda, né, da industrialização. Mentira, o trem é o maior símbolo, tá. Mas esse aqui é bonitinho, mano, olha pra você ver. Mano, que trem muito charmoso, né, mano, olha pra você ver, mano. É literalmente um tubo de fumaça flutuando, mano, olha que coisa bonita, né. E o porto também é bonitão, mano, olha pra você ver. Mano, o maior legal do transporte FIW2 é que até o nome das estações fica na placa, velho. Mas olha, inclusive, o Arden ganhou um Artif, mente, e liberou, olha, liberou duas carroças novas que são carroças sem trilho, né, a carroça livre. No caso não é o Bondinho, porque as carroças sob trilho que eu tô construindo é tipo o Bondinho, né. Inclusive tá vindo as primeiras carroças pra cá. O foda é que eu aumentei muito agora, né, a linha, mano. Com esse aumento de linha eu vou ter que construir mais umas carrocinhas logo, logo. Assim que eu tiver dinheiro eu vou construir mais umas carroças aqui, galera. Porque realmente eu aumentei muito, a frequência diminui, né. Eu dobrei o trajeto do negócio. Vai fazer o quê, né, que é o litoral mais próximo. De qualquer forma, São Petersburgo já tá com as nossas carroças atualizadas, né, as carroças... Na verdade é o vagão puxado por cavalo atualizado. E olha pra você ver como é que ele é. Mano, como é que pode, mano, dois cavalos puxar um vagão desse no morro, né. Ainda bem que ele é sob trilho, né, mano. Talvez seja por isso. Diminuiu a atrita ali, né, deixa o negocinho rolando mais e tal. E ela realmente é mais desenvolvida. Essa aqui, que é a antiga, ela é só um cavalinho. Ou até dois cavalos, cara. Dois cavalos de potência. Uou! Mas enfim. Vamos esperar então. Vamos ver como é que vai ser as primeiras pessoas chegando. Assim que tiver as primeiras pessoas pra gente levar num navio, a gente faz a viagem inaugural, né. Vendo como é que é o trajeto deles e tudo mais, tá. Eu acho que aqui vai ser a primeira região a chegar pessoas. Acho que na verdade já tá chegando agora, tá vendo? Então vamos ver. Ok! Nosso navio está chegando. O outro manda ele voltar pra dar uma distância boa entre os dois. Porque os dois iam chegar ao mesmo tempo aqui. Aí é foda, né. Eu quero que um venha e o outro volte. E olha lá. Ele lá vai chegando ali. Mano, a água já faz logo o drift. Olha que água limpa, né, mano. Isso é porque ainda não tem poluição. Tá começando a revolução ainda. Mas olha. As pessoas estão esperando de boa. Vai parar no cantinho. As pessoas entram. Olha lá. Que bonito, ó. E agora a gente vai acompanhar a viagem, tá. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô curioso pra você ver como é que são os cargueiros no futuro, tá ligado? Os cargueiros grandão mesmo de comércio e tal. Ó. Faz até o piiii. E vamos acompanhar e vamos ver como é que é essa viagem, galera. Tá bem no meio do mundo. Ok, pessoal. Estamos chegando. E ainda bem que vocês têm a timelapse. Porque o trem demora, viu? O trem demora. Estamos com quatro pessoas. Vamos ver o tanto que eu vou ganhar. Qual que é o valor da passagem, né? E, bem, como a manutenção por ano é muito baixa, né? Do navio. Nem precisa de ser tão alta a passagem pra realmente você ter um lucro substancial. Agora tem quatro pessoas aqui esperando. Até a linha engatilhar eu acho que ainda vai demorar muito tempo, velho. Até porque, mano, é muito baixa a frequência de navio, né? Quanto que eu vou ganhar? Dez mil. Então cada pessoa aí pagou dois mil quinhentos. Se você for levar em consideração que o trem que a gente pega aí, né? Ele transporta cada passageiro por cinco mil. Então é metade, velho. A passagem de navio nessa distância toda, que é muito maior que qualquer distância de trem que eu fiz. É metade. Metade, velho. Metade. É bem barato, né? Porém, eu não gosto disso não, mano. Podia ter como ajustar. Tá aí uma coisa que eu acho que devia ter no Transporte Fever, tá? Você poder ajustar o valor das passagens, tá? E com isso as pessoas deixam de ir e tal. Seria legal. Mas o próprio jogo tem essa própria medida. Enfim, o jogo foi desenvolvido pra ser desse jeito, né? Pra você conseguir ir de acordo com os padrões do jogo, né? De valor do jogo. Mas enfim. Eu tô vendo que realmente, vocês estão vendo aqui, né? Eu tô realmente precisando de carroças novas aqui na região da Cratésia. E, bem, a Cratésia até subiu um pouco aqui. Conectar. São Pedro e o Bucas é uma cidade muito grande, tá, galera? Ela é bem grande. 267 habitantes. Até cresceu ainda mais aqui, quando eu criei a linha interna deles aqui. Então, enfim. Nossa, cresceu mesmo, velho. Essa parte que nem existia direito. Mas, enfim. Então, é uma argumentação que é muito grande. Óbvio, você vê o meu dinheiro entrando ali. Coisa bonita, cara. E eu vou contratar aqui. Eu vou pegar um pouco mais aqui, então. De... De bondinhos, tá? Esses bondinhos aí maravilhosos. Os bondinhos novos, né? Agora, na verdade... Um vagão puxado por cavalo. Tá? Exatamente. Eu comprei quatro. Eu acho que foi muita coisa. Mas... Se precisar de vender, a gente vende depois, tá? Não tem problema não. É barato, né? Então, é suave. É porque a linha agora tá muito grande, né, mano? Não levar a galera até lá. Se eu não tiver essa linha funcionando numa frequência boa, Essa minha linha de navio não vai me dar lucro nunca. Tá? Jamais. Provavelmente esses meus trens aqui vão conseguir fazer uma viagem por ano, tá? Tipo, eles vão fazer... Ele consegue ir em um ano e voltar no outro, tá ligado? Porque é muito lento. É muito lento. Mas tá aí, tá, galera? Tá criado. Se possível, e eu tiver dinheiro, eu já vou fazer aqui a infraestrutura pra Santa Clara. Porque, como agora eu já tô com toda a infraestrutura base, né? O porto aqui. Já tô com o negócio de construir navio. É barato, né? Então, é só construir o porto, a linha urbana que é muito barata e já fazer a linha conectando até a Senhora Cratésia. E a Senhora Cratésia se beneficia muito com isso, né? Crescendo e tal, gerando mais pessoas que acabam enriquecendo toda a linha. Como eu falei pra vocês, acontece muita boa delação. Então, se um cara de São Petersburgo quiser vir aqui pra Kratóvia, ele vai vir. Ele vai pegar o navio, vai parar aqui no porto, vai pegar aqui o negócio do bondinho aqui, né? Puxado pro cavalo, vai vir por aqui, vai chegar aqui no trem e vai pegar o trem e vai lá pra lá. Então, enfim. Vou dar uma esperada. Vamos ver se essas linhas minhas vão dar lucro. Por enquanto, vocês podem ver aqui que... Ó, tem uma linha minha dando prejuízo, que é justamente a linha de navio, né? Mas vamos esperar, tá? Vamos ver o que vai ser. Então, vamos tirar por enquanto, né? Vai demorar um tempo até engatilhar. Ok! Estava aqui esperando as coisas acontecerem. Inclusive, as minhas linhas navais, elas ainda estão me dando prejuízo, mas menos. Realmente, a galera tá começando a ir mais lá e tal. Inclusive, tem uma linha de petróleo aqui minha também, a Óleo 1, tá? Que não tá me dando muito lucro, porque acaba que a demanda de combustível da Kratésia tá sendo atendida, cara. E, enfim, né? Também, ele não tá enchendo, né? Ele tá vindo toda hora aqui, ó. Ele tá agora, nesse exato momento, vindo aqui pra refinaria e tá com 35, né? Tá meio vazio. Isso é meio vazio, tá? O ideal é ele tá cheio mesmo, tá? Ou próximo de cheio. Mas, enfim, pra eu tentar aumentar essa produção minha ou tentar aumentar o lucro, eu teria que trazer mais petróleo cru, tá? Então, talvez a minha próxima mudança vai ser nesses trenzinhos meus aqui, tá? Pra tentar trazer mais petróleo cru. Só trocar o maquinário aumenta a velocidade, aumenta a frequência, já aumenta a quantidade de petróleo que chega aqui. A gente já consegue fazer toda essa parada, né? Modernizar a linha. Mas, vocês viram ali, eu vou já, além de mais carrocinha, tá? A gente tem umas carrocinhas melhores aí, olha que coisa maravilhosa. A gente agora também tem a nossa, o navio novo, cara. O navio novo, que esse navio, inclusive, ele é um navio de pessoas. Ele cabe até 100 pessoas, mas ele não seria uma boa opção, tá? Pra gente nessa linha aqui, porque a grande vantagem do navio também é que cabe muita gente, né, velho? Um navio de 786 mil, cabe 100 pessoas. Você vai fazer um trem que cabe 100 pessoas, mano, não sai por menos 3 milhões. Tá ligado? Só que, ele não é, então, ele é mais potente, né? Porque ele é mais pesado, cabe mais gente. Mas ele não tem velocidade máxima maior e tal. E o que eu tenho já cabe 70 pessoas, o que é bastante coisa. E não tá nem enchendo ainda, tá com 16 pessoas aqui. Esse meu outro trem, esse aqui já vai começar a vir um pouco mais cheio, ó. Esse aqui já vai deixar aí a galerinha e já vai pegar 24 pessoas, tá? 24 pessoas, já dá um lucro legítimo, já. Talvez esse aqui já vai conseguir ficar no azul já esse ano. Mas, enfim, se um dia eu precisar de um navio maior, beleza. Mas não vejo vantagem naquilo ali por enquanto, tá? Então o negócio agora vai ser a gente realmente esperar aqui e ver se eu consigo juntar pelo menos, sei lá, uns 2 milhões, cara. Esse seria o ideal pra gente atualizar os maquinários dessa linha aqui, tá? Na verdade, eu acho que não precisa de 2 milhões, não. Eu vou atualizar eles pra um maquinário um pouco mais barato. Eu acho que eu não vou atualizar pra esse maquinário aqui, não sei. Poderia atualizar pra esse maquinário aqui, tá? Que seria uma subida gigante, né? E, enfim, é bom que a gente evite um custo de manutenção muito grande numa linha que talvez não me dê tanto lucro. No caso, a oportunidade é o quê? Pelo menos 1 milhão, né? 1 milhão aí, pelo menos, pra gente atualizar os maquinários e ficar suave. Ok, senhor, é o seguinte. Estamos aqui agora com uma grana boa. Na verdade, eu não tô com 1 milhão ainda, tá? Mas eu vou fazer... Eu vou trocar uma maquinária e depois eu troco o outro, tá? E eu vou aplicar também uma dica que vocês me deram, que na verdade é uma coisa muito óbvia de ser feita, tá? Pra gente tentar melhorar aqui o acesso, tá? Da nossa linha de petróleo no nosso polo de transporte aqui, tá? Que seria a gente duplicar a nossa linha aqui. É, literalmente, colocar mais uma plataforma, ok? E, bem, pra colocar mais uma plataforma, obviamente, eu vou precisar de destruir essa parte de cá, tá? Não tem muito como fazer isso, né? De outra forma. Eu poderia, por exemplo, adicionar uma plataforma aqui, mas, na verdade, eu preciso de adicionar um track, né? Então, eu preciso de adicionar isso aqui mesmo, ó. E, bem, na verdade, até que dá, né, velho? Olha que loucura, mano. Na verdade, até que dá pra adicionar do lado de cá mesmo, mano. Que loideira, cara. Tá, daria pra eu adicionar aqui, então, uma plataforma vindo do lado de cá, né? O que vai me dar uma economia muito boa, na real, tá? Vai me dar uma economia muito boa. Interessante, cara. Muito interessante. Vou fazer isso, então, galera. É o seguinte, ó. Vou tirar esse aqui daqui, certo? E vou pegar uma plataforma. Deixa eu ver. Dá pra me colocar ela aqui? Não, não dá. Que pena, cara. Então, eu vou ter que tirar isso aqui mesmo. Não vai dar pra colocar aqui, não. Vou estender essa plataforma aqui, tá? Um pouco. E vou colocar os nossos trilhos aqui, tá? Porque o trem que ele para aqui, galera, ele não é tão grande, tá? O trem que a gente tem aqui, parando aqui de petróleo, né? Ele é um trem pequeno até, né? Olha pra você ver o tamanho dele. Então, ele não precisa de uma parada muito grande. E com isso agora, né? Com essa plataforma nova aqui. Nossa, que delícia, cara. Esse esquema de mudar, né? As plataformas botar onde você quiser. Agora, a gente consegue fazer isso aqui, ó, tá? A gente consegue conectar ele aqui assim. E aí, a gente conecta também aqui nessa entrada até aqui assim, né? Que senão também não dá bom. E com isso agora, a gente consegue, de fato, ter uma região isolada, né? Pro descarregamento de petróleo. Então, a gente não precisa mais ficar toda hora parando o trem aqui de combustível pra descarregar o petróleo e tal. Não precisa de nada disso, né? A única estrada de ferro que eu vou deixar ainda é essa aqui, tá? Então, eu também provavelmente vou ter que mudar na linha, ok? A nossa linha aqui de petróleo, ela vai ter que vir e parar na outra plataforma, né? Então, enfim, no petróleo 2 aqui, ó. Aqui a gente vai parar na... Aqui, ó. Tem a 2 aqui e essa é a 1, tá? Beleza. Então, ela vai parar aqui. E a outra linha minha... Tá normal? Ela vai parar ali mesmo? Tá normal. Tranquilo. Perfeito. Cara, olha pra você ver como é que ficou essa situação de... Eu nunca na minha vida ia imaginar que era possível fazer uma situação de carga e descarga assim no transporte de fervor ruim, tá? Na verdade, é uma palavra que eu nem pensava e que é muito útil, mano. E bem, vamos lá. Vamos pegar emprestado aqui que eu assumi, então. Certo? Eu vou vir aqui, vou mudar o bagulho, né? Já vou vender essa bagacinha aqui e vou comprar... Olha, essa aqui realmente não compensa, galera. É muito caro, tá? Vou comprar essa aqui mesmo, que pra mim já tá de bom tamanho. E aí a gente libera na zona de petróleo, certo? Aí ele já começa a correr aí normalmente. Então, perfeito, cara. Muito bom, tá? Muito bom. Obviamente, eu vou ter que refazer aqui também os sinais, tá? Porque, enfim, né? Os sinais aqui, eles estavam em outra região. O problema é que pra mim refazer o sinal, eu vou precisar de esperar o dinheiro vindo, né? Se não tem como. Mas eu acho que o sinal onde ele tá já, ele já funciona, na real. É, eu acho que já vai funcionar tranquilo, já. Porque esse sinal aqui é de quem tá vindo de cá, né? É, realmente. O sinal já funciona tranquilo. Perfeito, cara, perfeito. Cadê meu outro trem? É, o meu outro trem já tá chegando. Vai parar aqui agora. Vai deixar o petróleozinho aqui. Coisa bonita. E aí volta pra cá, volta ali pro treino. Nossa, que delícia, cara. Putz, muito bom isso, velho. E se eu conseguir agora tirar o outro, esse outro maquinário velho aqui e botar esse aqui, vai ficar bom. Do jeito que eu queria. Vamos esperar, então. Vamos ver como é que vai ficar a nossa margem de lucro aí. Ok, senhores. Consegui trocar o maquinário da minha outra linha também de petróleo, certo? Então agora os dois maquinários estão novinhos em folha. Tem um dobro de potência do outro. Porém, não é o trem mais potência que tem disponível, né? Ainda. E bem, agora o que a gente poderia tá fazendo, galera, é justamente aquilo que eu falei no último episódio. que é a união dessas três estações minhas de passageiro, tá? Em uma única linha, né? Então a gente ia emendar elas, fazendo uma duplicação de linhas também, né? Das ferrovias e tal. O que não é caro, tá? Parece que vai sair muito caro. Nossa, porque eu não vou mudar os trens, né? Eu só vou mudar a infraestrutura, né? Pra atender. Então se a gente for ver aqui, ó. Se eu for realmente duplicar a parada, ó. Aqui sai nove mil e tal. Enfim, só pra mim ter um pouco de noção, eu vou fazer a duplicação toda aqui, na verdade. Só pra gente ter uma base mesmo. Até aqui dá 172 mil. De estrutura, tá? De estrutura somente. Eu devo gastar, sei lá. Se até aqui foi 250 mil, ainda tem uma pontezinha aqui e tal. Vou interar, tipo, 350 mil, né? Até ali na ponta. Então eu devo gastar com a outra duplicação também, menos de um milhão, tá? Menos de um milhão aí. Aí eu tenho que fazer a senalização e tal. E com o trem, eu não gasto. O trem, o gasto não existe. Porque eu só vou usar os que eu já tenho. E aí seria interessante, né? Juntar tudo e tal, que eu já tinha falado. Mas, enfim. Eu vou precisar de juntar dinheiro, né? Querendo ou não, a tarefa no início do jogo do Tantanfort V é juntar dinheiro o tempo todo. Inclusive as minhas linhas de trânsito, aqui, né? De transporte naval. Tá dando prejuízo ainda. Só que é o seguinte, mano. Existe uma parada interessante aqui de você observar. O lucro que eu tô tendo com a linha urbana. Ó, agora ficou positivo, inclusive. Mas o lucro que eu tô tendo com a linha urbana por causa desse meu porto, junto com o lucro a mais que eu tô tendo na minha urbana da Catesia também por causa do porto, acaba compensando o pequeno prejuízo que ela tava me dando. Então, no final das contas, não tava me dando prejuízo, né? Obviamente tem todo o investimento que eu fiz, então o ideal é você realmente ter um retorno mesmo, fechar no azul e não no neutro, né? Pra você retornar o investimento que você fez, que não é de graça, né? Mas, enfim, parece que agora as coisas estão se ajeitando, tá? Aos poucos a galera tá usando mais e mais aqui, ó. As viagens antes custavam pegar 20, agora já tá começando a pegar um pouco mais. Essa aqui ainda tá com menos. Flutua demais. Tem vezes que vai cheio, tem vezes que vai fraco, mas de acordo com a cidade for crescendo, eu acho que a coisa vai melhorando. E, bem, a cidade ela estagnou aqui em 179, mas se você for comparar com o início do jogo que a cidade aqui tinha 80 habitantes, né? Aí ela já tá mais que o dobro. A cidade já cresceu pra caramba, olha como é que ela tá já. Mas vamos lá, vamos esperar mais um pouco. Já paguei 500 mil aqui do empréstimo, pretendo pagar mais pelo menos umas duas parcelas aí, e a gente faz toda a mudança da linha aqui. Ok, senhores, estamos aqui com 1 milhão pra fazer de empréstimo, mais 200 e tantos milhões aqui. Milhões não, né? Mil aqui. E eu vou fazer algumas mudanças já de cara que eu preciso de fazer pra tentar fazer essa mudança aí, deixar o trânsito mais fluido. Teixando o trânsito mais fluido, a gente consegue fazer com que mais pessoas usem, né? A frequência aumenta. Porque eu tô vendo que realmente os trens aqui, chega um trem aqui, o outro tem que esperar o outro sair, tá complicado. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a plataforma, tá? Duplicando a plataforma, a gente já consegue passar um trem indo e outro voltando sem interferir, né? Sem parar. Então vai ficar um negócio muito mais fluido, tá? E isso, no caso, seria só pra essa linha do meio, né? Porque as linhas finais, né? Tipo essa e a outra lá, realmente não tem um trem indo e voltando, né? É uma linha final, né? O trem para ali e depois ele volta. Então realmente é uma linha terminal, né? Mas vamos lá então, certo? Inclusive eu construí ela como linha terminal? Não, na verdade eu não construí como linha terminal não. Mas tem os designs de linha terminal pra fazer. Mas enfim, com isso aqui agora, a gente já consegue começar a fazer o nosso trilho, tá? Então a gente já consegue pegar isso aqui já e começar a fazer já, né? Toda a infraestrutura e tal pra vir pra cá. E bem, com os 500 mil que eu tenho, galera, tá? O tanto de grana que eu tenho aqui disponível no momento, ó. Com 90 mil eu já consegui fazer isso, tá? Vou pegar aqui os 500 mil, os 1 milhão que eu tenho aqui e eu acho que eu já consigo terminar, tá? A linha já. E aí finalmente fazer a integração, né? Ah, meus amigos, é um progresso! Cara, a coisa é tão contada que é complicado, galera. Sério mesmo. Aqui, inclusive, vocês podem ver, né? Tem uma indústria ali que impossibilita de eu fazer o bagulho. Eu vou ter que destruir e reconstruir uma certa faixa aqui, né? Da nossa linha. Então aqui, ó. A gente vem aqui. Na verdade eu vou destruir isso aqui também. Vou destruir aqui também. E aí agora a gente vem e faz o seguinte. A gente passa essa linha que vai ficar mais ao canto aqui, assim. Certo? Boa. Construindo ela, depois a gente faz isso aqui. Muito bom. E agora é só pegar essa outra linha e fazer a mudança aqui, ó. Olha que coisa bonita. Pronto. Aqui ficou meio louco, né? É o trilho que parece que ele tá afundando ali. Parece que ele vai bater junto com o outro. Então vamos arrumar isso aqui. Vou deixar um negócio bonito, tá? Sim, pode ser um pequeno desperdício de dinheiro, mas é pelo bem do país. É pelo bem do país. E aí agora a gente vem aqui e tira uma saída bem suave, certo? Do lado de cá. Pronto. Primeira parte tá feita. Agora é só duplicar pelo outro lado, né? O outro lado é até mais fácil, porque o outro lado não tem muito relevo, tá? Então acho que vai ser mais tranquilo no final das contas. Ah, inclusive eu fiz errado, né? Olha pra você ver. Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas aqui, velho, tá muito errado isso aqui. Deixa eu configurar isso aqui de novo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o que eu fiz aqui, na verdade. Essas plataformas aqui. Tem que pegar o jeito de fazer isso aqui, tá? O que eu vou fazer então? Vou fazer um trilho aqui no meio, tá? Exatamente. Os trens vão passar aqui no meio, indo e voltando. E aí a gente faz... Agora sim, ó. A gente faz uma plataforma aqui no canto. E aí a gente pode fazer uma passagem subterrânea, talvez. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, exatamente. Dá pra fazer uma passagem subterrânea conectando essa parte daqui aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo ali, galera, ó. Mas tem umas escadas ali do lado ali, tá vendo, ó? Umas escadas aqui. E agora essa escada vem pra cá também, certo? Então as escadas conseguem passar por baixo, pro outro lado da plataforma aqui. Perfeito! Agora o resto aqui é de graça, né? Telhado. Até a própria escada ali era de graça. Agora sim temos uma estação decente. Agora tá certo. Tá certo. Agora é sucesso. Já vou me mandar aqui. E agora é construir por outro lado. Será que 500 mil vai ser o suficiente pra fazer isso? Pena que eu vou ter que mudar algumas outras posições também, né? Aqui aconteceu a mesma coisa da outra vez. Acabou que eu construí muito curto, passando muito perto. Então, não dá pra falar a verdade pra vocês. Eu já meio que esperava que ia ter esses problemas, tá? De curva assim e tal. Mas dá pra fazer mesmo assim, né? Aqui, ó. Passa aqui. E tal. A gente já passa por aqui assim. Deixa eu ver isso aqui. Pra gente já fazer mais bonitinho assim, ó. E agora a gente conecta aqui até aqui. Ainda deu colisão, né? Pra você ver. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Agora a gente pega isso aqui. Conecta. Aqui tá aqui no canto. Perfeito. Agora sobrou 400 mil pra eu ir até lá na frente. Eu acho que dá, velho. Eu acho que aqui a... A ferrovia aqui, ela é muito plana. Não tem nada demais. Tá. Vou vir até aqui. Depois já atrai ela pra cá. Agora pega ela aqui. Passa pelas rodovias. Ainda falta 223 mil. Vai dar sim. Vem pra cá. Perfeito, galera. Deu certo. Ah! Finalmente, cara. Meu Deus, mano. Primeira integração que eu de fato faço. De linhas aqui. Será que vai ser bem sucedido? Tomara, cara. Tomara. Então aqui, ó. Juntamos. Perfeito. Coisa bonita. Linha duplicada. Agora é só fazer a sinalização e juntar as duas linhas que eu vou fazer agora. Certo? Bem, galera. É o seguinte. Vamos lá. Eu já coloquei aqui, então, a nossa linha, tá? A linha de transição. E como é que vai ser feita, então, essa transição, né? Entre as duas linhas. O que que acontece? Porque as linhas... As duas linhas que existem agora, que é a linha conectando Katóbia, Kratésia e Kratésia e São Kratosburgo, elas vão deixar de existir. Elas não vão existir mais. Então, o que que a gente vai fazer? Eu criei uma terceira linha, tá? Que é a Kratésia, Kratósvia e São Kratosburgo. Na verdade, é Kratóvia, não Kratosvia. Que não coloquei aqui. Mas, enfim. E agora, a gente vai pegar... Assim que o meu cara chegar no final, ele vai descarregar a galera e tal. E ele já vai trocar de linha. Essa linha já tá feita. Ela já conecta aqui. Depois vem pra cá. E depois vem pra cá. E depois volta por aqui. Certo? De acordo com os sinais e tudo mais. E, enfim. Eu já posso colocar, inclusive, os sinais que eu coloquei no meio da parada aqui de mão única. Por que que eu não tinha colocado antes de mão única, né? Porque, na verdade, se eu tivesse colocado antes de mão única, eles já não conseguiriam chegar no canto ali, né? Eles não conseguiriam ir pra lá. Inclusive, o próprio jogo tá falando ali. Nossa, você tá fazendo errado. Tá pingando ali, não sei o que e tal. Mas é porque, na verdade, eu tô... Tô na adaptação ainda, né? Eu ainda não arrumei o lado de K ainda, na verdade. Porque esse trem aqui precisa chegar lá no canto. Pra gente realmente fazer o esquema. Só que esse trem aqui, ele já deve conseguir sair. Ele vai sair ali já, tranquilo. Esse aqui chegando aqui, aí a gente faz a mesma coisa, né? Espera esvaziar e tal, pra não levar tanto prejuízo. Porque eu vou levar prejuízo, tá? Essa transição aí eu vou levar prejuízo, porque como a gente vai deixar de carregar pessoas nas duas linhas, pra carregar só numa. Então aí tem aquela época de adaptação, né? A galera tem que ir lá, deixar de usar as linhas antigas pra começar a usar a nova e tal. E aí, obviamente, isso tudo vai me dar uma perda de grã. Não tem como evitar, cara. Não tem como. Então aí, ó. Maravilha. Já muda a linha. Muito bom. Agora já dá pra colocar todos os meus sinais aqui como mão única. Perfeito. E aí, acabou, mano. Já estamos suave. Deixa eu colocar aqui mão única, mão única. E mão única e mão única. Tem alguma coisa falando aqui, ó. O jogo tá me avisando de alguma coisa aqui, ó. Tá falando que Kratésia e São Kratosburgo não tem mais trem. E de fato não tem. Porque essas linhas agora vão deixar de existir, tá? Então, Kratésia, Kratóvia e Kratosburgo. Cadê? Na verdade, a Kratosburgo eu vou excluir. Agora essa aqui. E essa aqui tira o S. Tá errado. Pronto. Agora sim. Então, maravilha. Temos, então, agora a união das paradas. Inclusive, o bom é que a galera... Mano, a galera não é burra, né? Caralho. Eles são espertos. Eu pensei que eles iam ser burros, que nem no transporte de viver um. Que quando você excluía a linha, eles sumiam. Mas aqui não. Eles só migraram de linha. Eles migraram pra outra linha. Caralho, eles são espertos. Então, eu não vou perder dinheiro, não. Mentira minha, tá, galera? Eu pensei que eu ia perder dinheiro, mas não. A galera, eles só migraram de linha. Puto esperto. Parabéns. Então, agora aí, ó. Temos um trem vindo pra cá. Outro trem indo pra lá. As linhas estão todas juntas. Perfeito. Maravilhoso, tá? Inclusive, aqui vocês podem ver que tem a galera que mostra na linha, né? Eles vão pegar Cratésia, Crató, São Cratosburgo. Depois eu vou mudar esse nome. Esse bom nome tá muito grande. Eu vou colocar, tipo, Expresso 1, sei lá. E aí, é... Dá pra ver pra onde eles estão querendo ir, né? Via Provo, que na verdade é São Cratosburgo agora. Ou Porto São Luís, Lucie. Que na verdade é Cratóvia. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui, então, galerinha. Próximo episódio, a gente já vai fazer uma nova expansão, tá? Tem expansão naval que eu posso fazer ainda, né? Eu ainda posso construir aqui com Santa Clara os nossos navios indo pra lá. Mas como a parte naval não tá dando tanto lucro assim, eu acho que boa parte ainda tem que ser da expansão ferroviária. Que inclusive tem um trem que eu quero testar. Que é aquele trem que a gente desbloqueou nesse episódio. E provavelmente não vai demorar muito. A gente tá em 1880 já. Pra começar a liberar os primeiros trens de falta a diesel, né? E tudo mais. Mas enfim. Na verdade eu não sei quanto tempo vai demorar ainda pra liberar a diesel. Eu acho que é um tempinho. Uma vez mais brinquedo, se gostava, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E aí sim, meus senhores, muito bem-vindo, até a próxima. Fui.